Até domingo, dia 19, tem o Festival das Colônias, que é também em São José dos Pinhais. Esta é a segunda edição do evento organizado em comemoração ao aniversário da cidade. O festival traz artesanato, comidas típicas e produtos coloniais dos produtores curais de três rotas turísticas do município, a Rota das Colônias, Colônia Murici e o Caminho do Vinho. A feira acontece no Shopping São José e é de graça. No ano passado nós tivemos a primeira edição, que esse ano ganha mais corpo, mais força e é aí uma oportunidade dos moradores de São José dos Pinhais e também os visitantes de Curitiba que nos frequentam, conhecerem um pouquinho das rotas de turismo rural que a gente tem aqui na região que são tão ricas na parte de gastronomia, na parte de entretenimento e que muitas vezes as pessoas não têm acesso. Muito importante esse festival, onde vai dar uma visibilidade a todos os empreendedores que participam dessas três rotas que temos em nossa cidade, mostrando seus empreendimentos e mostrando como temos uma grande variedade de turismo rural na nossa cidade.